C'est Flandal, Ludmilla Olhando no espelho igual essa beat não tem Sem eu na sua vida sabe nada vai bem Esse cachorro safado gosta do vai e vem Jogado no meu sofá Senta, 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 levanta Senta, senta, só cobra, me encanta Senta, 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 levanta Senta, senta, minha bunda te espanca Balança, 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 balança Quem não dança segura a criança Balança, 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 balança Quem não dança segura a criança